Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, 14 Jesus olhava para as multidões se aproximando e via pessoas em busca de Deus. Considerava-as mais importantes que seus próprios planos e necessidade de descanso. Ele via as pessoas não como um estorvo, mas como uma oportunidade para revelar seu cuidado amoroso e o poder compassivo de seu pai, capaz de lhe satisfazer as mais profundas necessidades. Jesus via as pessoas como ovelhas carentes de um pastor. Ele via as pessoas como Deus as vê. Anne Graham Lotz